Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não tenhas medo, é Deus que te segura, deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura, segue a lei, segue a lei. Segue a lei, segue a lei. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustaram. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã de sexta-feira, nós estamos reunidos diante da tua presença, como uma família. E hoje nós queremos apresentar diante de ti os nossos sonhos interrompidos. Apresentar diante de ti tudo aquilo, Senhor, que nós começamos. Tudo aquilo que talvez com tanta empolgação, com tanto ânimo, com tanta determinação nós começamos. E não tivemos condição de continuar. Sonhos que exigiram de nós uma força. Sonhos que exigiram de nós talvez até uma capacidade financeira que extrapolava as nossas condições. Sonhos que muitas vezes custaram caro demais. Sonhos que pesaram demais. E acabaram nos deixando cansados, acabaram nos esgotando. Então hoje, junto com esses sonhos interrompidos, nós apresentamos ao Senhor também. O nosso cansaço. A nossa fraqueza, os nossos braços, os nossos joelhos enfraquecidos. Enfraquecidos de lutar, enfraquecidos de remar contra a maré. Enfraquecidos de tentar alcançar um lugar que talvez nós sabíamos que Deus gostaria que nós chegássemos. Mas as ondas e até mesmo as forças contrárias foram dificultando e impossibilitando a nossa chegada. Hoje, Senhor, nós apresentamos diante de ti a condição de cada um de nós. Nós, depois que tivemos de interromper esse sonho, depois que tivemos de engavetar esses projetos. Nós apresentamos a tristeza, o desânimo, a frustração, esse sentimento de derrota, esse sentimento até de revolta de muitos irmãos e irmãs. Pessoas que começaram com um sonho e que tiveram de interromper seu sonho. Hoje nós pedimos ao Senhor, ó Deus, por essa mulher que tem o sonho de ser mãe e às vezes até consegue engravidar. Mas sempre no meio da gestação acontece um aborto, um aborto natural. E essa mulher vê mais uma vez os seus sonhos interrompidos. Hoje nós apresentamos ao Senhor a dor dessa mulher, dessa mãe. Diante de tantos sonhos interrompidos, diante de tantos projetos desfeitos, diante de tantas frustrações e decepções. Talvez essa mulher esteja hoje, Pai, completamente desiludida. Apresentamos ao Senhor hoje os sonhos interrompidos dessa esposa, que tem lutado tanto para restaurar seu casamento. Tem lutado tanto, tem orado tanto pelo seu marido. Para o seu marido parar de beber, para o seu marido sair dos botecos. E quando ela acha que a graça vai vir, aí o seu marido recai mais uma vez. E aquele sonho que parecia tão perto, de novo, se torna uma frustração. Hoje nós apresentamos ao Senhor, ao Pai, as dores dessa pessoa, que está tentando tirar sua carteira de habilitação. E que já falou, eu vou desistir, eu não quero saber mais disso. E ficou revoltada, ficou indignada, porque não consegue. Sempre acontece alguma coisa, sempre tem algum percalço. E essa pessoa cai, recomeça, e tenta de novo. E quando o sonho está pertinho, tudo desmorona. E essa pessoa tem que começar do zero novamente. Apresentamos ao Senhor a frustração dessa pessoa. A impotência dessa pessoa, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento até de vergonha. Tantas pessoas conseguem tirar sua carteira de habilitação. Essa pessoa pensa, menos eu. Será que eu não consigo? Será que eu não sou digno de conseguir isso? Que aí vem uma revolta, vem um desânimo, uma frustração. Hoje nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que vêm também passando por algo parecido em relação à sua saúde. Pessoas que estão lutando contra um câncer, que fazem quimioterapia, fazem radioterapia. E quando termina o tratamento e essa pessoa diz, graças a Deus, acabou, eu estou curado. O médico pede um exame e aí acusa um nódulo, acusa uma mancha, acusa um tumor em outra célula, em outra parte do corpo. E tem que começar tudo de novo. Hoje nós te pedimos, Deus, que tenha misericórdia. Tenha misericórdia desses irmãos que estão por um fio de desistir de tudo. Tem misericórdia dessas pessoas que estão lutando por uma correnteza, para tentar chegar ao porto seguro, para tentar chegar ao lugar dos seus sonhos. Mas uma força muito contrária e muito forte está tentando impedi-los, Pai. Levante-se em favor daqueles que sonham, daqueles que acreditam, mas que estão sem forças para lutar. Levante-se, Deus. Levante-se, Deus. Hoje nós queremos deixar que o Senhor venha sonhar os nossos sonhos. Hoje nós queremos deixar que o Senhor venha lutar a nossa luta. mais do que pedir o Senhor que nos ajude a lutar. Hoje nós queremos entregar nossas armas nas Tuas mãos. E dizer, Senhor, estamos cansados. Senhor, já não aguentamos mais. Senhor, está muito difícil essa luta, está muito difícil esse combate. Falta força, falta coragem, o medo da tomando conta. As notícias ruins superam as boas notícias. Os diagnósticos ruins superam os bons diagnósticos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Mais do que nos ajudar a lutar, luta por nós. Mais do que nos ajudar a sonhar, sonha por nós. Mais do que nos ajudar a caminhar, caminha por nós, Senhor. Hoje nós apresentamos diante de Ti a nossa impotência. Apresentamos diante de Ti o nosso cansaço, o nosso desânimo, a nossa frustração. A nossa vontade de parar. Nossa vontade de largar isso, deixar de lado. Nossa vontade de abandonar essa família, abandonar esse casamento. Abandonar esse emprego. Está tudo tão difícil, Deus. Hoje nós entregamos essas dificuldades da vida em Tuas mãos. Entregamos ao Senhor as pessoas que têm tornado os nossos sonhos difíceis. As pessoas que nos perseguem. As pessoas que torcem contra nós. As pessoas que ficam a todo momento fazendo minar os nossos sonhos. As pessoas que ficam o tempo inteiro lançando pragas e maldições contra nós. Além da dificuldade que é própria de quem quer realizar um sonho. Nós ainda temos mais esse problema. Pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Querendo nos desestimular. Dizendo que nós não vamos conseguir. Dizendo que isso não é pra nós. Dizendo que é melhor parar. Dizendo que é melhor deixar isso pra outra pessoa. Mas nós não queremos deixar, Senhor. Nós não queremos parar. Nós não queremos desistir. Nós não queremos entregar os pontos. O fato é que nós estamos sem forças, Pai. Então vem nos fortalecer. Vem nos levantar. Vem nos estender a mão. Empunha a tua espada, Deus. Empunha o teu escudo, Senhor. Defende-nos, Senhor, de todos os inimigos que querem destruir os nossos sonhos. Defende-nos, Senhor, de todas as ameaças que querem atrapalhar na realização dos nossos sonhos. Vem, Senhor. Hoje nós queremos deixar o Senhor sonhar. Não sonhar conosco. Sonhar em nós. Esse sonho que era nosso, agora nós entregamos em tuas mãos. E que seja feita a tua vontade, Senhor. Quando faltam as forças, quando falta já o fôlego, quando as pernas já não conseguem mais se sustentar o peso do corpo, o que nos resta é entregar. Entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor. Vem sonhar em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, vem sonhar em nós. Deixa Deus sonhar em ti. Canta isso, meu irmão. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Fala pra você mesmo, não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus. É Deus quem te segura. Mais uma vez, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Diga, não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Olha só. No seu caminho você já deve ter encontrado muitas pessoas e vai encontrar outro tanto de pessoas Dizendo pra você, para. Desiste. Volta pra trás. Deixa isso de lado. Já deu, chegou. Isso não é pra você. Essas pessoas se comportam como inimigos do seu sonho. Hoje, Deus diz pra você, não desista. Ai, mas eu tô cansado, Senhor, não desista. Ai, mas eu não aguento mais, não desista. Ai, mas as portas estão fechadas, não desista. Ai, mas ninguém acredita em mim, não desista. Ai, mas eu não sei pra onde ir, não desista. Segue além. Segue além. A palavra segue além diz, segue por um caminho que você nem consegue enxergar. Chegue além do que você consegue ver. Segue além do que você consegue imaginar. Apenas segue, apenas segue. Não olhe pra trás. Não dê ouvidos pras pessoas de palavras, de pensamentos negativos. Não dê ouvidos pra aquelas pessoas que querem fazer você desistir. É Deus falando pra você. Segue além. Segue além, meu filho. Segue além. Segue além. Deixa Deus falar isso pra você. Segue além. Escuta Deus falando. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás um caminho difícil demais. Verás um caminho difícil demais. Que te assustaram Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar O melhor de Deus virá Eu quero falar agora com uma pessoa que está com um processo na justiça E essa pessoa tem sonhos relacionados a esse processo Assim que sair essa sentença, assim que a causa for ganha E que for favorável a você Você vai ter condição de realizar o seu sonho Então o seu sonho está condicionado A uma causa que está na justiça Há muito tempo E você se vê Sempre caminhando em direção a esse sonho Em direção a solução desse processo E já aconteceu várias vezes de você chegar bem pertinho do seu sonho E quando você vai pra abraçar o seu sonho Tudo cai por terra e começa de novo O Senhor manda um recado pra você que já está perdendo a esperança Pra você que já está cansado de esperar O Senhor manda falar pra você Olha Deixa eu sonhar esse sonho Para de querer carregar sozinho esse fardo Isso não é seu, é meu Quantas vezes você já me entregou essa causa Mas você toma de volta Você quer que eu seja o seu advogado Mas você mesmo quer advogar a sua causa E o Senhor manda falar pra você O Senhor manda falar pra você Que ainda nesse mês de julho Você vai ver a resposta de Deus Esse processo vai ser sentenciado E essa causa vai ser encerrada E Deus vai agir na sua vida E os seus sonhos se concretizará Hoje o Senhor decreta O fim do teu tempo de espera Você que também está esperando Ser marcada uma cirurgia Você que está na fila E que todos os dias Fica olhando o celular Fica olhando mensagem Pra ver se Chegou alguma notícia De que a sua cirurgia vai ser marcada E o tempo vai passando E essa cirurgia não vem E você começa a se encher De desespero Ao mesmo tempo de angústia De aflição De ansiedade E ao mesmo tempo Você começa a achar Que não vai dar certo Que vai desistir Você já chegou até a pensar Que é mais fácil você morrer Antes dessa cirurgia acontecer Do que essa cirurgia acontecer Antes de você morrer E começa a achar que Tem alguma coisa contra você O Senhor Jesus também está Mandando uma mensagem Pra você que Tem um sonho De mexer na sua casa Fazer uma reforma E sempre Quando você está Perto de começar Acontece alguma coisa E você tem que Engavetar de novo Seu sonho É problema de saúde É tratamento É doença É cirurgia de alguém E o dinheirinho Que seria pra comprar Os materiais Você tem que desenterar O Senhor Jesus manda hoje Falar pra você Ele vai Abençoar você Toma posse Toma posse Dessa graça Deixa Deus sonhar Em você Que os sonhos de Deus Se realizem E que você agora Receba a bênção Desse Deus Sobre sua vida A bênção desse Deus Sobre o seu coração E os seus sonhos Receba meu irmão Receba minha irmã Essa bênção Do Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo 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 E Espírito Santo